No Estúdio Móvel de hoje, o diretor do documentário 2012, Tempo de Mudança. Ele vai falar de ecologia através da sétima arte e de um projeto chamado Rio Mais 20, Rio Mais Verde. Vamos conversar online com o cineasta, designer, ativista, Gilvão Amorim. Alô, João, você me escuta? Escuto, tudo bom, Liliane? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Estou te ouvindo bem. Onde é que você está aí? Liliane, no momento eu estou em Brasília, aqui na chácara onde eu moro, no Jardim Botânico de Brasília. O que veio primeiro para você? As preocupações com as questões ambientais ou o cinema? Olha, enfim, a vida dá voltas. Na verdade, eu estudei desenho industrial, trabalhei uns dois anos como desenhista industrial e através do desenho industrial comecei a fazer computação gráfica, animação mais especificamente, e através da animação o cinema. E depois de estabelecido como diretor comercial em Nova York, eu resolvi voltar para o meio ambiente e utilizar o cinema como um método, basicamente. Porque para mim o importante são as ideias. Na verdade, o cinema é um meio. Quando eu visitei esses diferentes indígenas pessoas, e eu fui através de suas cerações shamanas, eu também comecei a aprender que muitas culturas indígenas em todo o mundo têm profecias sobre esse tempo. Mais especificamente, a civilização clássica de Maya, que se desenvolveu em Guatemala e México. O Maya pointed para o ano 2012 como o final de um ciclo de 5,000 anos. Ele é um documentário que lida com soluções, práticas ecológicas e econômicas para o nosso planeta em crise. Agora, me conta das oficinas. Você deu uma oficina aqui no Rio, no Complexo do Alemão, sobre sustentabilidade. Como é que foi, João? Aí a gente se reuniu com lideranças comunitárias, apresentou várias ideias de potenciais cursos que a gente poderia estar dando lá. E com essas lideranças, a gente escolheu três vertentes principais, que foram o aquecimento solar de baixo custo, o tratamento de esgoto ecológico através de uma bacia de evatotranspiração, e a produção de alimentos através de um sistema agroflorestal. A ideia é levar justamente essas tecnologias rumo a uma economia verde para as pessoas que de fato precisam delas. O que te move a fazer essas escolhas? O que me move? Bom, hoje em dia mudou bastante, porque eu tenho uma filha que é a Isis, e só de olhar, ver ela sorrindo, ela por si só já é um motor bem forte para me fazer correr atrás dessas coisas. Tem minha enteada também, que é a Gaia, e agora tem mais um vindo, então o terceiro filho, então os filhos fazem a gente correr atrás. Quero te dar os parabéns aqui pelo filme, 2012, um ano de mudança, desejar boa sorte aí com a trajetória do filme, e te convidar para quando você estiver aqui no Rio a gente ter esse papo ao vivo também, assim, tá? Tá bom então, Liliane, obrigado. Valeu, beijo grande, a gente conversou aqui direto, Rio de Janeiro fazendo a ponte com Brasília, com João Amorim, que é essa figura aí que deu vários exemplos para a gente, que está mandando muito bem no cinema. Tchau, tchau.